A Palavra Direta de hoje é sobre um episódio grotesco, assustador. Um homem foi demitido de uma rede de televisão, chateado com isso, ele que já tinha muitos problemas no seu ambiente de trabalho, ele agora persegue uma colega e um cinegrafista, os quais ele tinha como desafetos. Ele vai alegar que essas pessoas eram racistas e ele como negro e homossexual achava que tinha discriminação para com ele. Realmente é muito complicado a gente acreditar nessa versão dele, visto que a gente tem tantos negros na mídia e nós temos tantos homossexuais trabalhando e trabalhando bem na mídia também. Então realmente não cola muito essa atitude e essa desculpa que ele deu, mas o fato é que ele vê os seus colegas de trabalho fazendo uma entrevista, ele vem devagarzinho com uma arma em punho e ele aponta diante das câmeras, ele também filmando e ele filma a morte de uma colega com tiros que ele está dando, depois ele atira na outra pessoa, queridos, chocante, assustador, talvez ele seja louco, mas vamos considerar um outro aspecto, no mínimo, no mínimo, fica evidente que esse homem avolumou o seu ódio ao longo do tempo. Fica nítido que um dia ele teve uma frustração, uma chateação e ao invés de deixar isso escoar, se esvair, ele foi concentrando, potencializando, ele foi unindo, ele foi aglomerando coisas a esse ódio. Descambou numa atitude impensável, um homem atirando diante das câmeras para que todo mundo soubesse que ele estava matando mesmo duas pessoas que ele odiava. Querido, às vezes a gente pensa que as pessoas são malucas e a gente esquece que o ódio nos enlouquece. Eu conheço muita gente boa, que foi alimentando uma angústia, um ódio por uma pessoa, foi alimentando um belo dia, isso virou um tiro, virou um soco, virou um chute, virou uma briga, virou uma garrafada, virou uma discussão, virou a perda de um emprego, virou um pai desempregado, virou um filho sem ter o seu colégio pago, virou uma mulher desesperada, virou uma depressão, virou uma morte. Não é incomum que o homem pegue um sentimento ruim e o proteja, e dê comida para ele, e coloque lenha nessa fogueira. E às vezes um sentimento bom, um momento positivo, um momento legal, esse não. A gente nem valoriza muito, nem agradece a Deus, passa despercebido, porque parece que momentos bons e vitórias não são coisas muito anormais. Na nossa vida deveriam ser constantes, deveriam ser o tempo inteiro. Será que é assim? A vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de momentos de acertos e de erros. A vida é feita de momentos em que eu perdoo alguém e que eu tenho que pedir perdão a alguém. A vida é feita de momentos em que eu acredito em mim mesmo, em momentos em que eu reconheço que eu preciso acreditar antes de mim mesmo, acreditar num Deus Todo-Poderoso que me ama e tem um plano para a minha vida. A vida é feita de festa e é feita também de enterro. Há tempo para todas as coisas, já diz Eclesiastes. O grande sábio Salomão vai dizer que há tempo de plantar e de colher, há tempo de amar, de guerra, há tempo para tudo na vida, conforme a necessidade do momento. Mas uma coisa é certa. Pessoas que não sabem o tempo das coisas, querem viver um tempo ruim, querem viver um sentimento ruim, querem viver uma sensação desastrosa o tempo inteiro. Não conseguem falar, hoje o dia foi ruim, estou com raiva, mas amanhã pode ser um dia melhor e eu posso liberar perdão. Afinal de contas, Deus me perdoa de tanta coisa errada que eu já fiz, eu não sou melhor do que essa pessoa, eu não sou mais digno do que ela. Eu posso suplicar ao Deus bendito que perdoe a mim e que perdoe a partir de mim ao outro. É muito sério quando uma esposa guarda uma mágoa do marido, o marido guarda uma mágoa da esposa, um filho guarda uma mágoa da sua mãe ou do seu pai, e não trata isso, não bota para fora. Claro que para botar para fora, às vezes, precisa ter muita habilidade. Você pode falar a maior verdade, mais dura verdade, com amor. Agora, queridos, não é inteligente fazer do nosso coração um depósito de fel, um depósito de rancor, um depósito de ódio. Esse peso é terrível. Alguém disse que ressentimento é tomar veneno e torcer para o outro morrer. A gente é que tem que se tratar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Temos que procurar em Deus força para dissipar a tensão que nos geraram. Pastor, mas como? Eu vou voltar para o trabalho amanhã e vou encontrar o mesmo chefe. Querido, olha, tem uma atitude positiva lá. Se Deus tem outro lugar para você, que Deus abra essa porta. Mas se prepare para o pior. Quando eu me preparo, eu tenho as ferramentas comigo, para não deixar que aquele momento ruim venha roubar de mim um momento ruim. O momento ruim pode vir de fora para dentro, mas nunca de dentro para fora. E só é de dentro para fora quando eu não me trato. Cuide da sua ira. Pare com essa palhaçada de dizer, fulano não perdoa. Você pensa que está punindo outro? Você está punindo a você mesmo. Quando você carrega ódio por alguém, é o seu interior que está sendo estragado. É um câncer que você está produzindo. É uma depressão que vai chegar. Libere-se. Deus te perdoou. Mandou o filho dele. Quem é você para não perdoar alguém? Que Deus te abençoe. Amém. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção. Juntos em uma só fé e na mesma direção. Juntos em uma só fé e na mesma direção.